E eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui E hoje se traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu quanto a mim E hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi caia Isso é bem feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Segura a hora de produção Eu perguntei ao garçom Que dose de mentira tem aí Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente é o que mais vendo por aqui E hoje se traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim E hoje vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi caia Isso é bem feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi caia Isso é bem feio pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira Porque cansei de ouvir Segura aí Aquele abraço do bavaqueiro Vam vaqueiro É luxo das vaqueijadas Segura o vaqueiro Isso é vam vaqueiro Alô Gilmar Lima Sim Ficando com a minha ex E dessa vez eu pedi pra ela E depois da noite todinha Aquela calcinha com perfume dela E ela então aceitou Até se hesitou Com as palavras minhas E disse que está carento E quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu tô vivendo Com outra paixão Agora fala mal de mim E diz que sou ruim E que não mudo não Agora fala mal de mim E diz que sou ruim E que não mudo não Diga que nunca lhe deixei enlouquecida Que o meu beijo não te faz sentir prazer Diga que não chorou fazendo amor comigo E me impedindo amor Não para de fazer Eu sou um homem que te deu carinho um dia Que te abraçou nas manhãs da sua vida Andam falando que não pensam mais em mim Isso é mentira Desculpa, minha querida Ficando com a minha vez E dessa vez Eu pedi pra ela E depois da noite todinha Aquela calcinha Com perfume dela E ela então aceitou Até se hesitou Com as palavras minhas E disse que está carento E quando lembra a gente Faz amor sozinha E mais ela ficou sabendo Que eu tô vivendo Outra paixão Agora fala mal de mim E diz que sou ruim E que não mudo não Agora fala mal de mim E diz que sou ruim E que não mudo não Diga que nunca lhe deixei enlouquecida Que o meu beijo não te faz sentir prazer Diga que não chorou fazendo amor comigo E me impedindo amor E me impedindo amor Não para de fazer Eu sou o homem que lhe deu carinho um dia Que te abraçou entre as manhãs da sua vida Andam falando que não pensa Andam falando que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa minha querida Desculpa minha querida Diga que nunca lhe deixei enlouquecida E o meu beijo não te faz sentir prazer Diga que não chorou fazendo amor comigo E me impedindo amor E me impedindo amor Não para de fazer Eu sou o homem que lhe deu carinho um dia Que te abraçou entre as manhãs da sua vida Andam falando que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa minha querida Segura que é bom vaqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e o meu carro é novo E eu não roubei nada foi desde que me deu Eu sou um vaqueiro Que enfrenta a noite e sai na balada E eu sou desse jeito não ligo pra nada E não tenho medo de me arriscar Eu sou daquele tipo Que carrego loura, que pego morena E pena que gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueira que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou prego batido, sou ponta virada Louco por cavalo Carraça e vaqueira Mas eu tenho certeza Que quando morrer Eu não vou levar nada Mas tenho um cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando eles querem Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Fomenta que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo E eu não roubei nada foi desde que me deu E eu sou um vaqueiro Que enfrenta a noite e sai na balada E eu sou desse jeito Não ligo pra nada E não tenho medo de me arriscar Eu sou daquele tipo Que carrego loura, que pego morena E pena que gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueira que não quer gastar E já tão me chamando De vaqueiro doido Um barrer de raspada Sou prego batido Sou ponta virada Louco por cavalo Caixaça e vaqueira Mas eu tenho certeza E quando morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando eles quiser Vem Tchê tchê É o luxo das vaquejadas Segura, vaqueiro Segura Segura E que o vaqueiro não chora O vaqueiro chora O vaqueiro chora Quem foi que disse que o vaqueiro não chora Porque não chora Porque não chora Porque não chora Porque não chora Se tiver apaixonado por mulher O vaqueiro chora Vaqueiro chora Vaqueiro chora Se tiver apaixonado por mulher O vaqueiro chora Não adianta se dar um bandidurão Ninguém consegue esconder se for uma grande paixão Se tiver apaixonado amolece o coração Quando estar apaixonado o raqueiro vira chorão Quem foi que disse que um raqueiro não chora? Quem foi que disse que um raqueiro não chora? Porque não chora, porque não chora Se tiver apaixonado por mulher o vaqueiro chora Vaqueiro chora, vaqueiro chora Se tiver apaixonado por mulher o vaqueiro chora Vaqueiro chora, vaqueiro chora Se tiver apaixonado por mulher o vaqueiro chora Segura! Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você A minha vida é viver de bar em bar Por um amor que só me tem feito chorar Eu pego um litro e só paro quando eu secar Daqui só saio de você e me buscar Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você Os meus amigos vão tentando me alegrar Me convidando pra beber e farrear Mas minha vida tá sem graça e tá sem cor Sou um vaqueiro que perdeu o seu amor Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você Sei que o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas os caminhos só me levam pra você A minha vida é você A minha vida é viver de bar em bar Por um amor que só me tem feito chorar Eu pego um lipo e só solto quando eu cercar Daqui só saio se você vir me buscar Olha o amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Segura o meu passado é de Mário Aquilo abraço, meu brother O grande amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Segura O grande amor da minha vida é você O grande amor da minha vida é você Mas solta a gente no gato Ando solta a gente no gato Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mar Solta a gente no gato Ando solta a gente no gato Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mar Tô na vida de solteiro e galagueia de casar Hoje eu sou vaqueira atualizado Na vida de solteiro e galagueia de casar Hoje eu sou vaqueira atualizado Tô na vida de solteiro e galagueia de casar Hoje eu sou vaqueira atualizado Na vida de solteiro e galagueia de casar Hoje eu sou vaqueira atualizado Começou a vaqueirada e a disputa é afirrada Gado, cavalo e vagueiro, vaqueiro, cavalo e gado Começou a vaqueirada e a disputa é afirrada Gado, cavalo e vagueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulher anda, entra na competição E quem derruba o boi conquista meu coração Vai soltar reno gado, soltar reno gado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato Vai soltar reno gado, soltar reno gado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato Na vida de solteiro já larguei a de casado Eu sou vaqueira atualizado Na vida de solteiro já larguei a de casar Eu sou vaqueira atualizado Na vida de solteiro já larguei a de casar Eu sou vaqueira atualizado Na vida de solteiro já larguei a de casar Eu sou vaqueira atualizado Segura! Carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba todo o chão Eu sem você não dá nem Levando a queima E quando eu sou a daqueijada e a galera aplaudindo Eu aqui sem você E aí é quase madrugada, ainda não peguei foi nada Só pensando em te ver Eu andei já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Mas aqui nada deu certo, acho que levei o zero O loco tô que falou Carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá não Carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá medo Segura que eu vou vaqueira E começou a vaqueada e a galera tá vindo Eu aqui sem você já é quase madrugada Ainda não peguei foi nada, só pensando em te ver E eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor, mas aqui nada deu certo Acho que levei o Zé, o ocultou que falou Carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá não E carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá não Carroeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá medo